O que é isso? O que é o mais picante? Que monte eu faço e agora é minha vez de destruir A violência resolve tudo então E a paz nunca foi uma opção Paradis acima de tudo, sabe por quê? Avanciar em Tatakaê Faxão Yegar é a minha sina O chão com bactéria faz uma faxina E a minha presa não tem disciplina Maleano bom é maleano sem vida Se você não é Tatakaê Não venha deixa taquear os tataqueadores Faxão Yegar sempre vai vencer Tudo maleano são bando de perdedores Nego vem querer usar o argumento de que Eren é genocida Mano só digo vai se fuder O Eren tá certo só tá devolvendo aquilo que fizeram No passado ninguém merece viver Ao menos ele sabe que tá fazendo besteira E continua com seu plano acabando com isso tudo Pode ficar em choque Zeke e a porra toda Esse cara é medroso lá na pode ficar puto Onde dos colossais ataca novamente preparado Só para causar uma coisa chamada estroma Ela tem o cara de Jesus para ficar te perdoando Você vai ser esmagado se ficar me incomodando A violência nunca é a resposta ela sempre é a pergunta Porque a resposta dessa porra sempre será assim Maleano bom cês tem Z maleano morto Por isso que todos eles só merecem o seu fim Faxão Yegar é a minha sina O chancobactéria faz uma faxina E a minha presa não tem disciplina Maleano bom é maleano sem vida Se você não é Tatakaê Não venha deixa taquear os tataqueadores Faxão Yegar sempre vai vencer Tudo maleano são bando de perdedores Faxão Yegar é a minha sina O chancobactéria faz uma faxina E a minha presa não tem disciplina Maleano bom é maleano sem vida Se você não é Tatakaê Não venha deixa taquear os tataqueadores Faxão Yegar sempre vai vencer Tudo maleano são bando de perdedores Faxão Yegar é a minha sina Faxão Yegar é a minha sina E a curã E a curã É nóis Tá rei Tatakai Tá rei Tatakai A guerra ainda na copo A guerra apenas começou A bagaceira Vai começar E pra historiar Isso vai entrar E a facção Já vai se preparar Se não respeitar Vou te Tatakai Quando a hora enxerga o clima todo muda A facção Yega Força absoluta E os cara vem falar que é loucura Só que eles não entendem a causa dessa luta Militante vem argumentar todo seu erro Falar que tá errado E que não é desse jeito Dizendo que a morte não é nada eficaz E um Yeguerista só fala Tatakai É real A facção Yega É real Yeguerista reina É normal Marleano se fode Surreal Comigo ninguém pode Ser homem hétero perto do era é impossível Se ele tá errado ninguém liga pra isso Ele é gostoso logo isso é permitido Se você não gostou dá uma sugada no meu Tatakai A guerra ainda não acabou A guerra apenas começou Tatakai Tatakai A guerra ainda não acabou A guerra apenas começou Me... Caça na friendzone Gritando o seu nome A pique não se esconde De quatro me consome Igual carne de churrasco É um marleano A minha preferência Eu gosto quando vem sangrando Ye 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 Isso não se faz Ye 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 Então me diz porquê Ye 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 Não sei mas não se faz Ye 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 Então vai se fuder É real A facson nega É real E heguerista reina É normal Marleano se fode Surreal Comigo ninguém pode Ser homem hétero perto do era é impossível Se ele tá errado Ninguém liga pra isso Ele é gostoso Logo isso é permitido Se você não gostou Dá uma sugada no meu Da rei Da rei Da da guy Da rei Da da guy A guerra ainda não acabou A guerra apenas começou Da rei Da da guy Da da guy A guerra ainda não acabou A guerra apenas começou Da da guy Da derg Da da guy E aí